Olá pessoal, sabia que a comunicação corporativa influencia e ajuda muito no alinhamento do discurso de uma organização e de seus colaboradores, o famoso endomarketing. Uma boa comunicação interna é importante para difundir visão, missão e valores corporativos, ou seja, o rumo da organização. Ampliar e harmonizar o diálogo entre capital e trabalho, equalizar interesses, integrar equipes, valorizar o conhecimento e produção, posicionar a empresa junto aos seus potenciais clientes, motivar os próprios colaboradores a uma ação mais produtiva, construir a reputação de uma empresa e agregar valor ao produto e ao negócio. Vamos nos atentar aos pilares que, se trabalhados em conjunto, serão os facilitadores para que qualquer empresa atinja o objetivo da comunicação, que é de ser realmente de resultados. Veja como. Primeiro, agilidade e rapidez na informação para chegar ao seu destinatário. Quanto tempo leva a informação para chegar no seu grande objetivo? Número dois, interatividade. Seu funcionário está conectado? Uso a Twitter, LinkedIn, Spotify, Netflix, WhatsApp, Facebook e assim por diante? Ele quer interagir? Ele utiliza as principais redes sociais e apps do mercado? Três, mobilidade. As pessoas estão hoje conectadas. Elas estão em dispositivos móveis, celulares, tablets, boa parte do tempo. Quatro, capilaridade. É preciso utilizar a tecnologia para fazer com que a sua comunicação alcance o maior número de lugares possíveis e o maior número de pessoas com qualidade. Cinco, engajamento. Talvez essa seja a palavra mais falada do momento. Uma comunicação engajada atrai o maior número de receptores e facilita o entendimento. Seis, monitoramento de resultados. Sete, transparência. Mais do que uma tecnologia de ponta e de uma mensagem bem produzida, você precisa ser sincero e transparente em sua comunicação empresarial. Pense nisso. E já já vamos ver as diferenças entre comunicação verbal e a comunicação não verbal. A palavra falada. Assim como eu estou fazendo, é o meio utilizado para o relacionamento entre as pessoas. Onde o tom da voz, bem como da nossa expressão não verbal, podem ser interpretadas de forma errada e ferir, magoar o outro. Por isso, a responsabilidade, a vigilância no uso da linguagem deve ser um processo de melhoria contínua. Temos no quesito a atenção da comunicação. Preste muita atenção nisso. Linguagem corporal, 55% da atenção das pessoas. O corpo fala. Tom da voz, 38% da atenção das pessoas. E palavras, apenas 7% da atenção das pessoas. Interessante, não? Então preste muita atenção nisso. O uso da palavra escrita em qualquer veículo midiático pode criar conceitos e consciência na sociedade. Essas publicações se tornam muitas vezes ações das relações interpessoais entre os grupos. Comunicação humana. Na comunicação humana, o código é a linguagem, que na conversação é complementada por elementos da comunicação não verbal. Gestos, expressões faciais, movimentos dos olhos e do corpo, e assim por diante. E o canal utilizado é o ar que respiramos. Linguagem, a linguagem é ao mesmo tempo uma função e um aprendizado. Uma função no sentido de que todo ser humano normal fala. E aprendizado porque aprendemos todo o tempo com aquilo que ouvimos dos outros. Na comunicação verbal temos a comunicação oral e a comunicação escrita. Já a comunicação não verbal é caracterizada pelo uso de gestos, da mímica, do olhar, da voz, dos sinais paralinguísticos, da organização espacial e da localização. A organização espacial é a distância que separa o emissor do receptor e é determinada por um conjunto de regras que refletem a mensagem e as interações dos interlocutores. A localização é um indicador do tipo de relação que a pessoa deseja ter com o seu interlocutor. Ela também modula a mensagem transmitida e indica status privilegiado. Já os gestos precedem ou acompanham o comportamento verbal. As mímicas são os gestos do rosto. Um observador pode ver no rosto informações sobre a personalidade e a história de seu interlocutor. Mas isso pode gerar também muitos ruídos. A expressão do olhar é tão variada e difícil de controlar que é também difícil dominar as intenções mais ocultas. O olhar parece ter dupla função. A comunicação indica a quem se dirige a comunicação e constitui um indício da atenção dada. Não existe interação na comunicação sem a troca do olhar. O contato com os olhos marca a interação intensa. E temos a voz, que transmite aspectos da personalidade do grupo social e cultural. O timbre da voz, o ritmo, a fluência, a intensidade depende do controle emotivo. E daqui a pouco vamos falar sobre a escuta ativa. A escuta ativa é formada por duas partes. O escutar e a atitude. Escute o outro. Tente compreender suas palavras. A ideia que ele está transmitindo. Mergulhe na conversa. Escutar é uma fonte de informação. Desenvolva um novo sentido. A escuta ativa. Com ela, você poderá compreender mais e melhor as pessoas que estão ao seu redor. Seus amigos, familiares, equipe de trabalho e até desconhecidos. E eles se sentirão muito mais próximos de você e você poderá conseguir aquilo que desejam. A escuta ativa é uma maneira de prestar mais atenção às palavras e gestos, ao mesmo tempo dos demais, que permite aprofundar os pontos de vista alheios e cooperar com os demais. Três aspectos para entender a escuta ativa. Primeiro, requer certo esforço da sua parte, porque não é fácil, mas é primordial. Segundo, não é fingir que escuta. É ouvir de verdade. Terceiro, escutar é uma fonte de informação. Pode ser que no começo seja um pouco difícil manter o foco em alguém que está falando sem parar. Pode ser que o assunto não seja do seu interesse, mas acredite, você pode tirar muito proveito da situação. Escutar de maneira ativa gera confiança, segurança e proximidade entre as pessoas. Na gestão, a escuta ativa é fundamental para fomentar o bom relacionamento, pois facilita o bom entendimento entre diferentes partes e reduz os conflitos. A escuta ativa implica aprender e compreender conteúdo e sentimentos, responder aos sentimentos expressos, aceitar as expressões e sentimentos, tanto positivos quanto negativos. não fazer julgamentos, perceber o tom de voz, a fluidez do discurso, as pausas, as vacilações e a construção das frases. Observar a linguagem não verbal, postura, expressão facial, gestos, olhar, movimentação das mãos, pernas e pés e também não esquecendo da respiração. Os líderes de equipes e gestores têm que saber escutar ativamente. Essa dica pode te ajudar muito no seu trabalho, na sua empresa, no seu dia a dia. Vamos ver a seguir como funcionam as ferramentas de feedback e de feed for word. Dentre as modernas ferramentas de liderança que os executivos têm acesso, o feedback é considerado um processo essencial para o desenvolvimento de pessoas, equipes e de sua comunicação. Mas temos hoje uma nova ferramenta mais atual de liderança, o feed for word, que é utilizada para dar ideias e sugestões para o profissional, visando o aperfeiçoamento de determinadas competências que serão necessárias para o alcance das suas metas e objetivos. Analisando em relação à linha do tempo, podemos afirmar que feedback é focado no passado e nas ações que já ocorreram. Feed for word é focado no futuro e nas oportunidades de melhoria contínua que poderemos implementar. Ao contrário do feedback, que é estático, o feed for word é dinâmico e em constante expansão. Algumas razões para experimentar o feed for word. Primeiro, podemos mudar o futuro, não o passado. Segundo, o feed for word pode vir de qualquer um que conheça o assunto, ainda que não conheça a pessoa que escuta. Terceiro, às vezes as pessoas levam o feedback para o lado pessoal. Com o feed for word isso não acontece. Quarto, o feed for word parte do princípio de que as pessoas são capazes de fazer mudanças positivas para o futuro. Feedback é o princípio, mas feed for word é o fim. Feed for word é olhar para frente, é buscar otimizar os potenciais de cada profissional. Trabalhando a habilidade de escutar no dia a dia, capacidade de escutar com profundidade. Escutar, registrar as ondas sonoras da voz da outra pessoa, pois normalmente estamos pensando em outra coisa enquanto a pessoa fala. Ouvir, interpretar com base na sua experiência, prestar atenção, muito mais do que escutar e ouvir. Neste estágio é identificar o que realmente a outra parte está querendo dizer. Ouvir conscientemente, consequência quase imediata do estágio anterior. Nesse momento é claro, um maior entendimento e um não julgamento. A seguir, o uso das mídias sociais. Já voltamos. O que são redes sociais corporativas? Como o próprio nome já indica, essas redes são plataformas online que reúnem os colaboradores de uma empresa e também os gestores, possibilitando um contato rápido, direto, prático e dinâmico, com feedbacks e feed for word mais ágeis e também o compartilhamento de informações. Quais as vantagens das redes sociais corporativas? Centralização das informações, uma rede social própria da empresa num só lugar, acesso rápido e direto. A rede social corporativa pode ser acessada de computadores e também dispositivos móveis, o que torna o seu uso muito mais prático. Em poucos segundos já é possível se conectar e estar pronto para compartilhar informações, diminuindo as reuniões presenciais, por exemplo. O resultado direto disso é o tempo das pessoas que será poupado, podendo ser investido em outras tarefas mais práticas e estratégicas. Reduzi-las vai aumentar a eficiência do trabalho de todos e reduzir os custos da organização. Fortalecimento da comunicação interna. Agora, todos poderão se comunicar entre si para falar a respeito de decisões, ideias, mudanças de procedimentos e outros aspectos. Não tem mais desculpa para um funcionário não conversar com outro sobre temas que precisam ser discutidos. Facilidade de trabalhar em home office. Se determinados funcionários, colaboradores, prestam serviços para a sua empresa de casa, o chamado home office, esse é mais um motivo para investir nessas redes. Diminuir a quantidade de e-mails a ponto de você nem ler tudo aquilo que recebe. Reduzir o envio de e-mails sem prejudicar a comunicação. Captação de feedback e feed-for-word. Possibilidade de armazenar ideias e integrar funcionários colaboradores para que exponham seus pensamentos, ideias, sacadas e sugestões. Afinal, tudo pode ser muito mais útil. Aumentar os resultados da comunicação interna com redes sociais corporativas. Usar a tecnologia em favor dos próprios negócios. É uma maneira inteligente de se relacionar com eles. Lembre-se disso sempre. As empresas que se acomodam, que param no tempo, que não acompanham as inovações tecnológicas e nem procuram se renovar, vão se apagando pouco a pouco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto